Antes da gente prosseguir com esse vídeo aqui, fazendo a barba na barbearia do Perninha, Perninha Barbershop, aqui na freguesia, eu vou deixar a Raíssa Simplício contar a verdade pra vocês sobre essa vinda de De La Cruz, do River Plate. Fala aí, Raíssa. Sobre o De La Cruz, o pessoal perguntando, o que eu pude apurar, gente, é que não tem nada, tá? Que não tem nada, vale lembrar que pelo momento do Flamengo, pelo momento financeiro de vários clubes na América do Sul, o Flamengo é excelente opção pra qualquer jogador, então não é difícil a gente ver principalmente esses agentes aí de fora tentando encaixar, tentando uma vaguinha para os seus jogadores, porque hoje é um clube que tá muito bem organizado financeiramente, é um clube que paga bem, né, e eles sabem que não vai atrasar salário, que não vai acontecer nada disso. E é isso, né, um clube que paga bem. Então, nesse momento também de pandemia, tudo isso, natural que vários jogadores sejam oferecidos, que a gente tentem cavar uma vaguinha aí para os seus jogadores, mas pelo que eu apurei, não tem absolutamente nada do De La Cruz, né, com o Flamengo. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Nego 2. A gente tá aqui na barbearia do Perninha, né, Perninha Barbershop, aqui na freguesia, e aqui tem tudo, galera, aqui tem tudo. É tatuagem, né, tem um estúdio de tatu. A base tatu. Base tatu. E a gente vai falar, ela vai falar sobre o que tá rolando aqui, inclusive tem, também vai ter um dia especial aí só de Flamengo pra vocês, e a gente vai tá passando tudo pra vocês, a gente vai falar sobre várias outras coisas aí também. Quero lembrar o seguinte, você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, é muito importante a sua inscrição, né, deixa aquele like maroto no vídeo, aciona a notificação também aí no sininho. Isa, seguinte, Flamengo tá fechando aí um contrato novo de patrocínio, né, com a Union Life, lembrando que eu acabei de saber que essa situação do patrocínio é pro calção, mas é um plano odontológico que eles vão tá divulgando. Flamengo vai tá divulgando um plano odontológico e tem alguns projetos, inclusive, de alguma coisa relacionada às lojas do Flamengo, tá? Não posso dar mais detalhes, a questão é, o valor é um valor variável somado a um valor fixo, o valor fixo não passa o máximo pra ter que ir ao Conselho Deliberativo pra ser aprovado, então vai passar pelo COAD, que é o Conselho de Administração, o Conselho Deliberativo não vai ter que votar, então isso é mais rápido, um processo rápido, contrato já redigido, sendo encaminhado ao COAD, então o Flamengo chegando perto de ter o seu patrocínio de calção garantido. Outra situação pra gente falar pra galera, motivo de muito orgulho, o Flamengo tá chegando a sua loja de número 100, a centésima loja do Flamengo vai ser em Maricá e vai ser inaugurada no dia 28, bacana, né, Isa? Bacana, e hoje a gente tava no Espaço Rubro Negro do segundo piso, lá no Barra Shopping, e eu até comprei esse manto lindo, olha só, personalização especial, ó. Pô, finalmente a Belly, né, com... Com manto... Belly X Costa com manto jogo 1, né, finalmente, faltava, né? Finalmente, faltava o manto 1 e eu fui lá, comprei, e agora o Flamengo vai inaugurar a centésima loja e uma marca também importante, Papa, além dessa marca da centésima loja, que o Flamengo inaugurou uma em São Paulo, mostrando o poder de território lá no aeroporto de Guarulhos, o aeroporto mais importante do país, né, então o Flamengo vai marcando o território cada vez mais e agora inaugurando a centésima loja. Galera, o seguinte, ela vai fazer aqui uma parada agora, ela vai fazer uma tatu, né, aqui no base tatu, né? Isso, isso aí. Ela vai fazer uma tatu, eu tô fazendo outra parada, eu vou fazer... É, chega aqui, chega aqui, é o Isaac, hoje não vai ser o Perninha, mas a gente vai estar bem representado, é, ele vai fazer a cabelo, o cabelo e a barba aqui do Paparazzo Rubro Negro, também vou comer um croquete, que é uma delícia aqui, o croquete do alemão aqui do, do nosso bar, como é que é o nome do bar? Tem um, tem um nome, o... Mr. Lambie, Mr. Lambie, então, cara, aqui dentro do Perninha, então você pode vir aqui conhecer o Perninha Barbershop na freguesia. Agora eu vou deixar vocês, a Isa vai contar aqui alguma coisa relacionada aí à tatu, mas a gente vai deixar vocês na sequência os melhores momentos do nosso Mengão 11 e meia, né, que teve muita coisa interessante, a gente falou do Michael, né, o Domi se preocupando com o Michael, de recuperar o Michael, assim como o Vitinho e o Lincoln, falamos sobre vários assuntos interessantes, mas você poderia falar, né, Isa, sobre a questão do... daqui da tatu, vocês estão pensando num dia do flamenguista aqui, é isso? Então, um dia especial para o torcedor do flamengo, aqui nesse estúdio, com 20% de desconto para os seguidores, para os nossos seguidores. Vem cá, vem cá, vem cá, Pierre, vem cá, como é que é, como é que é? Vem cá, que mostrou a plaquinha para a gente. Levanta a plaquinha, levanta a plaquinha, levanta a plaquinha, olha aí, ó. Estou passando a cola aqui para ele. 20% para os seguidores, beleza. Os seguidores do Papa têm 20% de desconto aqui no Perninha Barbe Shop. E além disso, nesse dia especial que a gente está organizando para vocês, a gente vai passar todas as informações, vai ser um flash day tatu no estúdio que está localizado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Base tatu tem o meu croquete, então... Hummm... E aí, é aqui? Estou comendo aqui, estou comendo ainda, calma. É muito bom, não, mas é muito bom. É muito gostoso o croquete. Aqui tem tudo, já viu um lugar que tem tudo? Esse, Perninha. Perninha, estúdio básico, tatu. É isso aí, é. Esse é o Daniel, responsável pelo estúdio. Ariel. A botafoguense. Não! Que não liga para futebol, que não liga para futebol. Isso! Mas, não, está em casa, relaxa. Aqui não tem discriminação contra os times. Mas, e aí, cara? A gente só fica triste, vai fazer o quê? O que a gente vai fazer aqui? Vocês vão fazer uma tatuagem nela hoje, é isso? É isso aí, vamos aprontar aí, fazer um rabisco aí nela. Ih, eu gosto. Vamos ver o que vai sair aí, né? Ariel vai estar preparado aí já. Estou passando a ideia. E depois, a gente vai fazer uma ação aqui, um... Como é que é? Um flash? Como é que é? Flash Day do Flamengo. É isso aí, nação rubro-negra. Estamos aqui convidando a todos para poder estar participando do Flash Day rubro-negra. Vou avisar vocês. Vamos fazer no dia do Flamenguista, que é dia 28? Dia 28 eu estou fora. Mas, é lógico, vocês podem fazer. Podem fazer. Dia 28 eu estou lá em Curitiba para Atlético Paranaense Flamengo, mas todos, então, se... Pode ser desde cedo aqui, a galera aqui. Eu vou definir e a gente passa para o pessoal. Perfeito. Vamos acompanhar como é que vai ficar essa tatuagem da Isa. Dani, explica um pouquinho como é que vai ser esse Flash Day. Torcedor vai chegar aqui, inscrito do canal, tem que falar que é inscrito do canal também. Exatamente. Mostrar que está inscrito nos canais do Paparazurro Negro, nas redes sociais também, seguidor das redes sociais. Vai chegar aqui, vai te mostrar, vai escolher a Tatu. É isso aí. Eu vou mostrar para vocês o que é Flash Day, né? Flash são essas tatuagens. Já são prontas, né? E aí você vai deixar um monte de tatuagem do Flamengo aqui. Esse quadro aqui todo vai estar com tatuagem do Flamengo. Então, são valores bem acessíveis, né? Então, a galera pode chegar e escolher a sua Tatu. E o valor simbólico você está falando o quê? Cento e pouco? É isso aí, a partir de R$6, R$150 aí, dependendo do tamanho da Tatu, pode chegar. E também quem tiver um desenho definido, né? Ele falou que quem tiver um desenho definido... Faz com 20% de desconto de qualquer forma. É isso aí, se você quiser algo mais elaborado, uma tatuagem maior, que a gente criamos uma tatuagem para você na hora, você tem 20% de desconto em qualquer tatuagem que seja elaborada do tema Flamengo. A galera vai plantar um top, se possível, ligar o dia, é o meu de nosso antecedente. O quê? A galera vai plantar um top, virar a galera, né? É, a Maria, né? É, a Maria, né? Não, a gente vai avisar com antecedência, galera. A gente vai avisar com antecedência. Eu estou aqui... Eu estou rindo de nervosa. Ai, gente, que isso, cara... O quê? Não, a gente vai avisar com antecedência. Música Tranquilaça, galera. Não, mas olha, vou te falar, eu tô tranquila, assim. Tá de boa, só umas espetadinhas mesmo, normal. Mas, pô, vocês estão vendo? Eu tô falando normal, tô tranquila. Algumas áreas que doem um pouquinho mais, mas tá de boa. O traço tá bem, do jeito que eu gosto, o traço bem bonitinho, bem fino, tá bem bonito. Base Tatu Rio. Mostra aqui o Instagram de vocês. Eu vou fazer uma publicação daqui a pouco, quando a tatuagem estiver pronta, marcando vocês também. Aí, galera, Base Tatu Rio. Fala o endereço também, Nani, pra galera poder vir também. Beleza. Nós ficamos no Rio de Janeiro, né? Ficamos na Freguesia de Aqueira Paguai, Estrada dos Três Rios, número 506. E também estamos também na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, número 3301. Então, só pôr na base, com efeito rabiscar. E aí, ó. Enquanto isso, vocês estavam falando e a Ariel já tá quase acabando a tatuagem. Ah, finalizando aqui, falta um detalhe. Mas daqui a pouco tem vídeo também, ó. Daqui a pouco tem vídeo, é. Aí, eu acho que é isso. Cara, ficou muito irada. Olha só. Cara, ficou muito irada. Agora vai ser. Somos todos, hashtag, coração da Isa. Hashtag, somos todos, coração da Isa. Como vocês podem ver, eu sou uma eterna romântica. Tatuei aí um coração. Só que não. Só que não, só que não. A ogra. A ogra, exatamente. Cara, eu amei muito. Ficou muito bonitinha. Ficou muito linda, bem delicada. Do jeito que eu gosto, né? Como vocês podem ver, também tem algumas outras tatuagens. Mas essa daqui tá muito delicada. Olha o traço, como tá. E agora, a gente vai definir tudo pra poder montar o Flash Day Tattoo pra vocês. Vai ficar imperdível, galera. Eu tô muito animada. Eu quero vir fazer uma tatuagem pro Mengão. Vamos ver. Vou procurar uma tatuagem bonita pra poder fazer pro Mengão. Mas olha essa tatuagem que irada. Isso também é um pouquinho pra vocês verem o trabalho da Ariel. Que tá aqui, que fez a minha tatuagem. Que vai tá no Flash Day. Olha só que trabalho incrível. O Domênic, tá? Ele é muito parecido com o Jorge Jesus. Ele e a comissão dele. O Jordis, né? O Gris e o Guerreiro. Eles lembram muito a comissão do Jorge Jesus, Felipe. Eles têm os mesmos tipos de cuidados com os jogadores. A gente teve ano passado com o Arão, com o Diego. Outros jogadores que o Flamengo, inclusive o Gerson, veio pra cá. Todo mundo achava que ia dar errado, deu certo. Tudo com o Jorge Jesus. Agora, eles pegaram o Vitinho e falaram, olha, vamos ajeitar essa situação do Vitinho. Vamos colocar ele pra jogar do jeito que a gente sabe que vai funcionar. Conversaram com o Vitinho, né? Eles conseguiram... Isso aí, lógico, eles não vão falar publicamente. Mas eles conseguiram identificar os problemas do Vitinho. Identificaram também alguma das coisas que ele não vai muito bem com... Ele não sabe lidar com crítica. Ele tem problema na cabeça, né? Ele não consegue... A cabeça dele, o futebol dele, não funciona bem quando ele sofre determinadas críticas. Mas, pra isso, precisava encontrar o melhor futebol do Vitinho. E eles conseguiram nesse jogo passado. E eu acredito que vai continuar bem, tá? Eu acredito que vai continuar bem. Da mesma forma, eles já tinham encontrado, mas aí ele tem muitas lesões, o Pedro Rocha. Eles tinham encontrado, novamente, o futebol do Pedro Rocha. Ele entrou muito bem nas partidas que jogou. O Lincoln, cara, que a torcida, inclusive, já pede ele, pede pra ele entrar. É um garoto que tava super, vamos dizer assim, queimado, né? O pessoal pedindo a saída dele do Flamengo. E agora, a galera até já fala, ó, o Lincoln vai entrar, vai fazer gol, fez gol, né? Agora, nos últimos jogos. E é um rapaz que a gente conta no Flamengo que tá recuperado. Tá num processo de recuperação. E agora, o que a gente apurou, Felipe, é que a Comissão Técnica, o próprio Domênia, que tem conversado muito com o Michael. Eles chamam ele de lado, conversam com ele, trocam aquela ideia, tentam identificar os problemas, o que tá acontecendo. Eles estão preparando o Michael e ele é o novo alvo da Comissão Técnica para essa recuperação, pra que ele possa exibir o seu melhor futebol, tá? Então, não se espantem se o Michael tiver novas oportunidades e ele começar a funcionar melhor. Essa situação aí do Gustavo Henrique. O Flamengo soltou uma nota ainda agora, né? Pô, a gente preocupado com essa situação aí do Gustavo Henrique, cara. E é um jogador que, eu falo pra vocês, que também, não vou dizer que foi recuperado, mas começou a apresentar um bom futebol ao lado do Nathan ali. E ele teve aquele problema, aquele sangramento, que a gente até brincou. Pô, a gente brinca, mas a gente fica preocupado, óbvio. São brincadeiras, assim, tipo, não são pesadas, brincadeiras. Mas a gente se preocupa demais. Eu mesmo, quando vi a cena dele sangrando, eu fiquei muito preocupado com ele. O atleta Gustavo Henrique passou por avaliação com o urologista Paulo Henrique, que recomendou repouso de três dias e antibiótico terapia. Segue sob os cuidados do departamento médico, tá? Então, gente, o negócio foi mais sério do que a gente imaginava. O cara tem que ficar de repouso. Cara, é preocupante, né? Porque tem toda a questão... Vocês sabem como é o local aqui que os homens têm, esse local que é um pouco mais frágil, né? E que precisa, sim, de repouso. Até porque... Imagina. Além de tudo, cara, a gente não sabe a dor que ele sentiu lá naquele dia, né? Eu achava que era uma coisa superficial só o corte. Mas não. Pelo visto, teve um trauma mesmo. O que mais que o Flamengo tem é ponta. Então, eu só vou repetir aqui. Não é o ponta que o Domi quer, né? O Domi quer a ponta da amplitude, que é o cara que vai na linha de fundo. Ele não quer a ponta... Porque isso ele tem muito. O ponta que vai em direção ao gol. Que é o Bruno Henrique, que ele puxa da ponta pra dentro da área. Que é o Michael, que ele puxa da ponta pra dentro da área. Que é o Vitinho, que ele puxa da ponta e vai pra dentro da área. O ponta que vai na linha de fundo, por exemplo, é o Pedro Rocha. A gente viu aquele grande jogo do Pedro Rocha quando ele teve a oportunidade de entrar. Enfim, ele é o cara que faz a ultrapassagem. Que vai na linha de fundo, busca a amplitude e cruza. Mas o Pedro Rocha, infelizmente, tá se recuperando aí de lesão. Tá fazendo... Nesse tempo todo de Flamengo, ele jogou muito pouco. Primeiro porque não jogava com o JJ. Depois porque teve lesão. E uma série de coisas que acabaram atrapalhando essa temporada do Pedro Rocha até aqui. Mas ele recuperando, ainda vai ter muito jogo pela frente pra ele. O Flamengo vai precisar dele 100%. Jogo do Atlético ontem com o Bahia. Show do Bahia, né? Principalmente nos 20, 30 minutos finais de jogo. O Bahia foi pra cima do Atlético. Natural essa oscilação do Atlético Mineiro. O Flamengo também vai oscilar. É bom falar isso, gente. Porque daqui até o final do campeonato, o Flamengo também vai oscilar. O que é o mais importante? O mais importante é não deixar escapar. Criar gordura, né? É isso. Se vocês não lembram, o Flamengo tava o quê? 11 pontos? Era isso, Felipe? 11 ou 14 pontos atrás do Galo? Tem pouco tempo aí. É, nessa última leva aí tava 7, né? Tava 7. Tava 11, se não me engano. 11 pontos atrás do Galo. Já tá à frente do Galo agora. Isso é muito importante. Esse jogo contra o Internacional. Mais um jogo importantíssimo. E, Raíza, reforça aí que os caras tão jogando só brasileiro. É isso. O Galo tá jogando só brasileiro, né? Descansando durante a semana. Podendo trabalhar, treinar, corrigir as coisas. Algo que não vem acontecendo com o Flamengo. Por exemplo, jogo contra o Corinthians. Muita gente falou do posicionamento defensivo. O Flamengo foi mal. Gente, foi mal. Isso é o quê? Falta de treino. Isso é posicionamento. Falta de treino. Posicionamento defensivo. E o Flamengo não está conseguindo. Até porque, vale lembrar, né? Com essa mudança toda. Jogou. Tudo bem que o Natan e o Noga se conhecem. Mas jogou o Gustavo Henrique. Jogou o Gustavo Henrique e Natan. Depois jogou o Rodrigo Caio. Isso acontece. Sem o treino. Sem aquele entrosamento. E aquele treino de posicionamento constante. Isso aí fica realmente mais difícil. Mas vale lembrar também o gol de bola parada. Que tem sido muito trabalhado. No dia de jogo, por exemplo. O Domi trabalha exaustivamente a bola parada. Então, aquele gol do Natan é uma jogada trabalhada no treino. É uma jogada que vem sendo muito treinada pelo Flamengo. Quando tem tempo para treinar. Mas é isso. Resultado importantíssimo. Rodada muito importante para o Flamengo. Goleada também. Saldo de gols. Né, Papa? O Inter, que está com o saldo 4 à frente do Flamengo. Já diminuiu bastante por conta dessa goleada do Flamengo. O domingo é jogo de seis pontos. Para não deixar também o Internacional escapar. Se o Flamengo ganhar. E aí coloca a vantagem para cima do Internacional. E para uma equipe como o Flamengo hoje. Que está jogando Copa Libertadores. Vai começar agora a Copa do Brasil. É importantíssimo você não deixar esses rivais escaparem. E quanto mais pontos. Aquela gordurinha, né? Quanto mais gordurinha você criar, melhor. Ele tem um histórico de lesão muito avançado. Então acredito que seria mais importante de repente contar com ele mais para domingo. Né? O Flamengo Internacional. Acredito que a Raíssa foi muito feliz no que ela acabou de comentar. É um jogo de muita importância. Claro, a gente tem um jogo pela Libertadores no meio da semana. É Libertadores, independentemente da nossa classificação já estar encaminhada. Mas os jogadores que com certeza entrarão em campo vão estar ali com nível de concentração no alto. Porque sabe que esse elenco, se você piscar, daqui a pouco você está perdendo a vaga. Porque são vários jogadores de qualidade ali querendo mostrar serviço. Isso para a gente é bom. Isso é importante para a gente, né? Isso é muito importante. A gente já sabe que praticamente... Já sabe não, praticamente não. Vai ter abaixo aí do Gustavo Henrique também, né? Do zagueiro. A recomendação é ficar três dias apostado com essa lesão que ele teve contra o Corinthians no domingo. E eu acho assim, o mais provável do jogo da Libertadores de quarta, o Bruno Henrique deve jogar, né? Porque ele está suspensa e não joga contra o Inter, não é isso? Ele tomou o terceiro cartão amarelo. Isso aí, isso aí. Então é bem provável que o time seja o Bruno Henrique mais alto. Até porque ele não está apto a atuar contra a equipe do Internacional no domingo, devido ao terceiro cartão amarelo. Sobre o jogo de domingo, a gente tem que analisar friamente, né? Eu, analisado como jornalista, foi o que a Raíssa falou. O Flamengo vai oscilar algumas vezes. Assim como o Atlético vem oscilar. A diferença é que o Atlético vai oscilar mais, porque o Flamengo tem um elenco numeroso, não só em quantidade, mas também em qualidade. Ah, o Flamengo lá tem que jogar pré-pata? Não, o Flamengo tem que jogar para ganhar o Inter. Inclusive, o Flamengo é o melhor visitante. O Atlético Mineiro, por exemplo, só somou nove pontos. E o Gabriel foi muito feliz. Eles têm um jogo quinta-feira muito difícil pelo Alimentadores. Tem viagem, né? Independentemente da situação da tabela do Internacional. É uma viagem. Tem um certo desastre. E o Flamengo, provavelmente, a equipe que vai jogar quarta-feira, em seus 60%, 70% de jogadores disponíveis, vão estar mais frescos. O Arrascaeta e o Rodrigo Caio vão estar sendo preparados para domingo. Então, assim, o Flamengo, teoricamente, vai ter uma equipe mais oxigenada, muito próxima do que teve contra o Corinthians no domingo. A gente vai partir para o SBT agora, né? O jogo vai ser com transmissão do SBT. O SBT, na expectativa também de novos recordes, lembrando que é para todo o Brasil. Óbvio que São Paulo acompanha outros jogos. Mas eu queria saber a expectativa de vocês para esse jogo do Flamengo. O Flamengo, nessa imagem da Flá TV, estava na preparação já para o jogo de quarta. E a expectativa desse jogo aí, Raíssa, Júlio, time misto. Será que a gente tem time misto? Não tem, né? Não tem time reserva. O Domi já falou que não tem time reserva. Então, fala um pouquinho para a gente aí sobre a expectativa para esse jogo. O Flamengo se prepara, então, para o jogo de amanhã. Temos que acabar um pouco com isso. Pelo menos, por enquanto, não tem essa de time reserva, time titular. O Domi vai colocar o que ele tiver de melhor à sua disposição para esse jogo. Ele sempre deixa claro que pensa jogo a jogo, jogo a jogo. Ele falou, inclusive, na coletiva de imprensa sobre isso. E ele deixou claro que tem alguns jogadores que, sim, vão descansar. Porque faz parte desse rodízio. O pessoal gosta de falar rodízio, né? Mas faz parte dessa metodologia. A Libertadores é importante. O jogo de domingo também é importante. Assim como aquele jogo contra o Bragantino também era importante. O que as pessoas precisam entender é que, por exemplo, contra o Bragantino, ele não levou aquele time, né? Ah, porque eu quero e acabou. Tudo isso, gente, faz parte de um processo. Né? Integrando todos os departamentos. O Domi é um cara que gosta de escutar muito todo mundo. Então, tem a nutrição, fisiologia, departamento médico, preparação física, tudo isso. E outra coisa muito importante também, que até o Tanuri falou sobre isso, tá? Que a gente não se atenta a isso na hora de falar. É que tem jogadores, pessoal, que eles se recuperam de forma diferente. Tem jogadores que levam 48 horas para se recuperar. E tem jogadores que levam 72 horas para se recuperar. Vou falar uma coisa para vocês. Nesses últimos dias, o Aurilau, né? Estava interessado em um jogador. E tem um amigo meu que trabalha lá no departamento médico do Aurilau. Estava trocando uma ideia com ele e ele falou assim para mim, pô, eu não queria que esse cara viesse. Aí eu falei, mas por quê? Ele é bom. Ele falou, ele é bom, mas ele demora muito para recuperar. Eu já trabalhei com ele. A recuperação dele é 72 horas. Ele precisa de pelo menos 72 horas para recuperar. Então, quando tem sequência de jogos, ele não consegue fazer uma sequência muito boa. Então, às vezes, a gente pensa assim, pô, esse cara aqui é bom, né? Esse cara tem qualidade, tem técnica. Mas ele não consegue emplacar uma sequência. Por que será que ele não consegue emplacar uma sequência? Então, tem essa questão. E foi muito legal conversar com ele sobre isso, né? Porque ele falou, ele falou, cara, ele leva 72 horas para recuperar. Trabalhei com ele duas temporadas. Então, em sequência de jogos, é difícil a gente contar com ele 100%. Ou seja, no elenco do Flamengo, é óbvio que também existem jogadores que levam mais tempo para se recuperar do que outros. E isso explica algumas situações.